E começou hoje a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Agora um novo grupo de pessoas passa a ser o público-alvo. Nossos repórteres mostram como foi este início da nova fase em Arasatuba, onde a Vigilância Epidemiológica afirma que a vacinação tem tido boa procura. Gilberto e Tereza têm diabetes e vieram logo cedo para garantir a imunização contra o vírus H1N1. Eu acho que deve ficar imune, né? Formar anticorpos no organismo. É uma prevenção já diz tudo, né? A gente tem que estar sempre atenta para não deixar acontecer. Eles fazem parte do grupo que entrou para o público-alvo da campanha nesta quarta-feira. Na terceira fase de vacinação serão imunizados portadores de doenças crônicas e professores da rede pública e privada. Em Arasatuba, a meta é vacinar 44 mil pessoas até o dia 1º de junho, quando termina a campanha. É importante toda a população estar atenta, né? E estar comparecendo na unidade com um documento, pode ser um documento com foto ou a carteirinha de vacinação. Até agora, cerca de 12 mil pessoas já foram vacinadas em Arasatuba. Em Presidente Prudente, que confirmou o primeiro caso de H1N1 hoje, foram 13 mil pessoas vacinadas. A meta é imunizar mais de 51 mil. Já em Rio Preto, aproximadamente 34 mil pessoas já estão imunizadas contra o H1N1. O objetivo é vacinar cerca de 107 mil moradores. Cátia já garantiu a vacina de Luísa. Isso aqui é um risco de vida, né? H1N1 está aí, todo ano a gente dá a vacina nela. Meu marido toma no trabalho, sempre que eu posso, eu tomo no particular e ela toma no BS enquanto puder. É isso aí. E a gente lembra você que no sábado, dia 12 de maio, será realizado o dia D da campanha de vacinação. Quando ocorre, então, uma mobilização ainda maior para a imunização. A previsão é de que a campanha deste ano termine em 1º de junho.